A Morena está entre as meninas que participaram da peneira realizada pelo Departamento de Vôlei da Associação Atlética Caldense. Sempre me interessei muito nova e eu sempre gostei muito, então sim, eu gostaria de trabalhar com vôlei, mas no futuro. A garota recebe o incentivo da mãe, que também já treinou vôlei. Ela por ser muito alta, sempre gostou de assistir vôlei em casa e já está treinando na Caldense, né? Porque eles têm lá um treinamento de vôlei, né? Ela já está fazendo há um ano treinamento lá e quando ficou sabendo da peneira, foi a primeira a chegar aqui hoje, o que gosta muito de esporte e principalmente do vôlei. A peneira gratuita foi voltada para atletas nascidas entre 2006 e 2009. Gosto muito de vôlei, minha prima joga vôlei. Eu me interessei por vôlei faz tempo. Aí eu sempre tive curiosidade como que é uma peneira. Aí eu vim fazer uma peneira aqui e eu estou gostando muito. O foco com a seleção é buscar novos talentos, meninas com potencial para defender a equipe nas competições em 2020. A gente vai estar jogando esse ano a Liga de Campinas, que é a região próxima de Campinas, que é Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, aquele pedaço ali. E São João do Boa Vista acaba entrando nesse meio. A Liga Sul-Mineira, que a gente tem entrado nos últimos dois anos, que pega a região de Lavras, Varginha, Três Corações. E também, no final do ano, a gente pretende estar disputando novamente o Campeonato Mineiro, que pega todo o estado. Nos últimos anos, a Caldense tem revelado algumas atletas que saíram da base para outras cidades e clubes. A Maria Eduarda faz parte da equipe e vem se destacando dentro de quadra. É meio nervoso quando você entra na quadra, mas é muito bom você estar lá defendendo um time, essa união que a gente possui, sabe, como o time. Eu acho que é muito bom, é uma experiência incrível, que eu nunca pensei que eu poderia viver, mas que está sendo gratificante para mim. Para quem não teve a oportunidade de participar da peneira, ainda dá tempo de fazer parte do time. Quem não participar dessa peneira, não tem problema algum, tá? É só chegar no clube, direto no clube, tá? O horário comercial, falar diretamente com o nosso coordenador especializado, tá? Ele vai estar com um quadro de horários lá, né? E vai estar orientando para cada uma o horário determinado pela sua idade. E vai estar com um quadro de horários lá, né? Obrigado.